Olá, meus amigos orquidófagos, tudo bem? Meus amores, estou aproveitando o stand do Orquidário Emanuel aqui na 39ª Grande Feira e Exposição Nacional de Orquídeas da AMO em Belo Horizonte para mostrar algumas espécies estrangeiras inclusive algumas coisas que eu gostaria até de ter na coleção primeiro mostrar esse maravilhoso Dendobrio para vocês Dendobrio Espécie deixa eu ver se eu acho aqui porque esse daqui me parece que é um híbrido ai, eu não consigo ler, a letra é muito estranha não consigo ler de jeito nenhum gente, olha que coisa mais fabulosa não consigo ler não, não consigo a letra, parece uma letra de médico, sabe? mas, agora vou mostrar o híbrido para vocês olha só que Dendobrio fantástico, fabuloso vou mostrar para vocês um híbrido também de planta asiática que eu tive vontade de comprar mas o preço foi um pouquinho salgado gente, eu estou apaixonado com esse híbrido olha que coisa mais fabulosa um híbrido de sediera japônica com Van Doops Paris aqui você vai encontrar essa coisa maravilhosa esse híbrido primário olha que coisinha mais meiga mas infelizmente com preço avassalador que o meu cartão de crédito não suporta essa planta aqui, sediera japônica é uma das plantas usadas naquele híbrido aqui já no caso é a espécie olha que coisa mais fabulosa eu creio que deve ser o mesmo tipo de cultivo dos Phalaenopsis planta mais sombreada, mais umidade várias espécies de bubonfilo você vai encontrar aqui com esse bubonfilo taiwanense taiwanense olha gente, que coisa mais micro mais gostosa fabulosa uma coisa linda olá sou sua seguidora obrigado você está lá esperando essa coisa linda, né? você está esperando esse é o meu prazer 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 tá bem? você vai sentar a vida lá? tá bom daqui a pouco eu vou lá o que você aconselha? tudo bem? o que você aconselha? tudo bem é de leite? é de leite? aí o que você aconselha hoje eu coloquei esse problema tem que ver o que você manda colocar o teu deus do que está rindo? qualquer adubo que você usar vai ajudar ela a se desenvolver nada é o Rimitsu é um ótimo adubo que dá um aceleramento no enraizamento e brotação tem o meu Renato do MPK ali no que conhecia Rimitsu aí coloca o dele no... coloca no suprado coloca em cima é uma colherzinha de suprado maravilhoso eu pus nas minhas uma vez por que? por semana? de 3 em 3 meses é? mas eu... ah, você está fazendo tudo? bom ah, então eu vou comprar Rimitsu meu deus do sábado tinha um adubo que eu queria fala amor tem aqueles adubos cloração e manutenção que a gente põe de 15 a 15 dias mas aí eu pus Rimitsu é... não fica adubo demais não adubos líquidos solúveis em água você pode aplicar toda semana aos 15 a 15 dias não tem problema porque não acumula tudo bem? não acumula pode usar já o Rimitsu vai ficar lá e só daqui 3 meses que você vai eu fiz as troxinhas quanto tempo que eu vou trocar as troxinhas? 3 meses também 3 meses também tá bom? nada amor valeu continuando amores mais dendobra espécie umas coisas que eu nunca vi na minha vida que dendobra esse dendobra um tricato mas como são as espécies bem atípicas tem um preço mais elevado certo? gente é uma quantidade uma infinidade de mas de valia perdão é já mostrei as mas de valia é no outro vídeo é as driadela driadela zebrina quem gosta de mini e micro orquídea olha só que coisa mais cheirosa mais gostosa mais deliciosa bubonfilos aqui estão arrasando aqui muitas espécies de bubonfilos asiáticos que você pode comprar adquirir aqui mudas menores mudas maiores aérea e tem muita 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 coisa aqui gente super visa tchau tchau olá meus amigos okdóculos tudo bem? meus amores na exposição da AMO continuando aqui em Belo Horizonte para mostrar para vocês um arranjo de dendobra híbrido conhecido como deval sendo cultivado num pedaço de madeira um pedaço de raiz tal o que acontece para que você possa cultivar orquídeas em pedaço de madeira troncos raízes como essa é importante que a planta muda da orquídea seja proporcional ao recipiente é como se você fosse plantar uma orquídea num vaso certo? então a muda tem que ser uma planta grande para que seja compatível com a madeira não adianta você pegar uma muda pequena e colocar numa madeira tão grande como essa orquídeas não gostam de vaso grande orquídeas não gostam de ficar muito folgada elas gostam de ficarem mais compactadas vou mostrar para vocês outros detalhes sobre isso que eu estou falando para vocês ali atrás vocês vão ver outro dendobrio híbrido dentro de um cachepô observe o porte da planta do tamanho da planta dentro de um cachepô pequeno mediano essa enciclilinele folioides foi plantada recentemente neste cachepô vocês podem observar que é uma torcida bem grande e o cachepô está proporcional ao tamanho da planta na verdade as orquídeas gostam de ser plantadas em vaso de uma forma que ela tenha um tempo para crescer e depois precisa ser replantada vocês podem observar essa catelea varneri que ela já está saindo para fora do vaso então já está na hora de fazer um replante muito melhor você fazer um replante do que você plantar o queijo em um vaso muito grande e a planta ficar estagnada com excesso de substrato e excesso de água super beijo, tchau tchau